Hidratante baratinho de farmácia que parece o famoso Lili de Boticário. Vem que eu vou te contar tudo sobre ele. Oi gente, tudo bem? Vim falar sobre o hidratante Dove que parece o Lili de Boticário e tá dando o que falar. O Lili que é esse grande sucesso, mas que tem um preço mais elevado e nós encontramos na farmácia um primo mais baratinho e que também tem muitos benefícios. Eu conheci e resolvi vir aqui contar pra vocês se eu acho que parece mesmo, quais as diferenças, o custo-benefício, enfim. Dar a minha opinião, eu espero muito que você goste. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe do meu carinho pelo creme acetinado Lili. Foi uma das primeiras coisas que eu comprei quando eu comecei a trabalhar porque eu sou apaixonada por esse cheiro. Até me controlo um pouquinho porque senão eu fico só no Lili mesmo. Inclusive até preciso terminar com esse daqui pra poder comprar na embalagem nova que eu acho lindíssima. Esse já é um hidratante consagrado, um produto muito famoso de Boticário. Só que por ter o preço um pouquinho mais salgadinho, muitas pessoas acabam não podendo investir. E nós temos essa opção no mercado. E pra pessoas também que são apaixonadas pelo cheiro do Lili e gostariam de ter mais coisas na vibe, eu trouxe hoje a minha opinião sobre esse hidratante da Dove que na verdade é um sérum corporal. Eu comprei nessa volumetria maior de 380 ml. Comprei por 44 e alguma coisa. Ele saiu por menos de 50 reais. E é um produto também que tem uma volumetria menor, numa bisnaga menor, por um preço também menor. Então é uma opção pra quem não tá na podência aí de investir no Lili, mas quer ter um cheirinho parecido. Então já estou entregando. Eu acho que ele parece sim. Tem algumas ressalvas, claro, mas eu vou falar um pouquinho sobre esse produto que eu achei super interessante. Desse sérum corporal da Dove, tem de diversas propostas, diversas cores, mas de todos que eu experimentei na farmácia, o que eu achei mais parecido é esse roxinho aqui. Então por isso resolvi trazer, que é o Hialurônico mais Dermorrenovador. Esse aqui é pra pele seca e extra seca. E aqui promete 48 horas de hidratação regenerativa. Ele é enriquecido com colágeno, prolipídios e niacinamida. É clinicamente comprovado e promete reparar e prevenir 5 sinais de ressecamento. Então vou aplicar aqui pra vocês verem a textura dele. Vou aplicar um pouquinho, porque como é nas costas das mãos, pra vocês poderem ver a espalhabilidade, que é boa, tá vendo? Se espalha assim, ele já vai absorvendo. Então num campo maior, é muito gostosa a sensação. Ele já é um hidratante mais fluido, no entanto que ele tem esse nome de sérum. E logo quando a gente aplica, a gente consegue perceber essa semelhança com o Lili. Por quê? Aqui eu sinto o cheiro do Lili, desse floral branco, com uma vibe assabonetada. Eu sempre falo com vocês que o Lili, ele me traz essa sensação de pele cuidada, de pele cheirosa, de pessoa que acabou de tomar um banho e se perfumar. E o que a gente encontra aqui também no Dove, o sabonete Dove é super famoso e aqui carrega essa característica. Desse sabonete branco também, cremoso, levemente adocicado. Então sim, eu acho que o cheiro do sabonete Dove lembra o Lili, vice-versa. Então assim que a gente aplica, a gente já consegue pegar essa semelhança, principalmente nesse lado assabonetado, branco, cremoso. Só que eu achei, em relação ao Lili, que o Dove é um pouquinho mais adocicado. Desse lado aqui, eu vou passar o Lili pra vocês poderem ver a espalhabilidade. Por ele ser um creme acetinado, ele tem uma textura um pouquinho mais grossa, mas com uma ótima absorção também. O Lili é maravilhoso. E o toque do Lili também, na minha opinião, ele chega a ser esse toque um pouco mais aveludado. A gente tem a sensação desse hidratante, como o nome mesmo diz, né? Mais acetinado. Então a absorção dele é boa, mas ao passo de que a pele fica parecendo um veludo. Já o Dove, ele traz aquela sensação de pele hidratada, só que não tão aveludada, sabe? Um pouquinho mais grudentinha, digamos assim. Mas ele absorve bem, não que a pele fica melecada. Eu tô comparando com o Lili. O Lili absorve mais, pelo menos na minha pele, deixa a sensação mais aveludada. E o Dove fica com a sensação hidratada, mas um pouquinho mais colentinha, mas com uma ótima absorção e uma ótima espalhabilidade também. E se você tá chegando no canal agora, tá? Manda saber sobre essa novidade aqui. Ama hidratantes, perfumes, gosta de estar cheirosa. Eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu joinha. Tô sempre trazendo muitos conteúdos perfumados, as novidades da nossa perfumaria nacional. Vai ser uma delícia ter você aqui. O Dove, eu acho que ele mata, sim, essa vontade do Lili, apesar de que o cheiro não é idêntico. É um cheiro diferente, é um cheiro que vai na mesma proposta. Que sim, se você sentir uma pessoa com esse hidratante na pele, muito provavelmente você pode achar que ela tá usando o Lili por essa característica branca e a sabonetada. Mas o cheiro é diferente, mas com uma proposta muito parecida. Quem tem o nariz mais treinado vai sentir a diferença. Mas eu acho que vale muito a pena, exatamente como eu disse no começo do vídeo, pra quem gosta de ter cheiros na mesma vibe. Pra aquela pessoa que quer deixar seu Lili, por exemplo, pra ocasiões especiais, pra poder sair. Porque o Lili, ele é um hidratante que ele deixa uma perfumação mais longa na pele. Pelo menos na minha pele, fixa algumas horas. Já o Dove, não. Esse cheiro fica super gostoso. Ali nos primeiros 20 minutos, até na primeira meia hora, mas depois o cheiro passa e você fica só com a sensação de pele hidratada. Não fica um cheiro tão presente. Pelo menos na minha pele, eu não senti. Já no Lili, eu consigo perceber essa perfumação mais prolongada. Então, por isso que eu disse. Ele mata a vontade de Lili, mas tem as suas diferenças. Mas eu acho que em relação ao custo-benefício, vale muito a pena você ter. Ju, eu quero um hidratante que tenha um custo menor, mas que me entregue qualidade, que cuide da pele. A Dove é uma marca muito renomada, que trabalha, sim, com muita seriedade pra trazer hidratação. É um produto que aqui atrás vem tudo explicadinho. Fala que ele é um sérum corporal com uma tecnologia exclusiva e avançada, que hidrata profundamente e atua em sinergia com a sua pele. Ajudando a restaurar a maciez, a luminosidade de dentro pra fora. Fala que tem uma fórmula leve, não oleosa. Realmente tem a que fala sobre a absorção, né? Faça aplicação e absorção. Fala também sobre as propriedades, os prolipídios, que ajudam na restauração da barreira protetora da pele. Fala sobre o colágeno também, que ajuda a promover firmeza. Niacinamida, pra fortalecer a barreira cutânea e estimular a renovação celular. Então, tem uma série de benefícios num produto que tem um custo menor. Então, eu acho, sim, que vale a pena experimentar. Principalmente pra você, Ju, tô à procura de um hidratante que seja coringa, que tem um preço legal. Eu vou conseguir fazer diversas combinações. Essa aqui é uma opção maravilhosa, porque com ele, você vai conseguir usar desde perfumes doces, porque o cheiro dele passa em alguns minutos, até perfumes frescos. Você vai conseguir se jogar em diversas fragrâncias e ter um hidratante aí bem coringa. E outro ponto, eu não acho que seja um hidratante só pra pele extra seca. Ele tem uma hidratação um pouco mais potente. Eu, particularmente, gosto. Principalmente agora, né? Que a gente tá vivendo dias frios. Quando o frio chega, a nossa pele tende a ficar mais ressecada. A minha pele é uma pele normal, mas eu gosto bastante de abusar da hidratação, pra que minha pele fique sempre macia. Então, eu acho uma super opção, principalmente pra usar pra dormir. Aí, eu faço bastante mesmo. Testei esse daqui, usei corpo todo. Fica uma delícia, absorve super rápido e deixa, assim, a pele hidratada. Então, o custo-benefício é joia. Não é muito igual ao Lily, nesses aspectos, em relação ao sensorial, ao cheiro. Mas, ele tem uma proposta, assim, muito parecida, que quem é encantado com o Dom Boticário, muito provavelmente vai se encantar por ele também. E tem um precinho joia acessível, onde muito mais pessoas vão poder comprar e, talvez, até mesclar, ter os dois aí, pra poder usar em situações distintas. Mas, em resumo, tá aprovado. Eu gostei. Achei o cheirinho muito parecido com essa vibe Dove. Uma mistura Lily Dove, sabe? Mas, que dá resultado, que entrega uma boa hidratação, tem uma boa espalhabilidade. Um produto super prático também. Eu amo esse aplicador de pump. Funciona super. Ele trava também. Então, dá pra você levar em viagem. Ele não vai vazar. Ele não vai sujar a sua mala. Então, super prático. E, tá aqui pra vocês as minhas opiniões. Quero saber se você já conheceu o Dove. O que você achou? Se você acha que parece ou não com o Lily. Eu recebi alguns comentários do tipo, Ju, o Lily, pra mim, é insubstituível. Sim, claro. Cada um tem as suas características. O Lily é maravilhoso. Não abro mão de ter aqui. Mas, fica uma outra opção mais baratinha. E que muitas pessoas vão ter vários motivos pra levar pra casa. Quero saber a sua opinião. Deixa nos comentários, que eu vou amar bater esse papo com você. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu joinha, pra não perder os vídeos novos. E falando em vídeos, tem mais aqui. Bora maratonar o canal, porque tem muito conteúdo perfumado. E é isso. Muito obrigada pelo carinho, pela companhia. Um super beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo.